Flamengo campeão carioca, terceiro Fla-Flu em uma semana, segunda vitória do Flamengo. E agora, meu irmão, vamos ver como é que foi essa grande conquista do Flamengo, sem torcida, né? O templo iluminado é a casa do nosso futebol. Mas ontem, no inverno carioca, o clima ficou ainda mais frio. Avenidas vazias, a rampa da estação do metrô deserta. Não havia sequer um pé para se molhar na poça d'água. Faltavam minutos para o Fla-Flu começar. A entrada do Bellini, ponto tradicional de encontro das multidões, era uma tristeza só. Vamos voltar no tempo e lembrar o que é o ambiente de uma decisão. Trem lotado, passarela de gente, tapete humano, ruas entupidas, festa, muita festa. Pois, cadê o barulho dos fogos de artifício? Cadê os ambulantes e a cerveja gelada? Cadê o varal vendendo faixas antecipando o título? Cadê? 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 Os registros dessa noite já estão na história do futebol carioca e, por que não, do futebol brasileiro também. O Maracanã, numa final, sem os torcedores, parece até que a vida, durante 90 minutos, perdeu todos os sorrisos do mundo. O estádio foi customizado. O mosaico e a fumaça vermelha e preta serviram como uma cortina para esconder o vazio. O telão bem que tentou dar uma força. Reproduziu nas caixas de som os gritos e as músicas da arquibancada. O volume até era bem alto. Já a alegria não tocava ninguém. Difícil acostumar. Para as equipas como o Flamengo, aquelas equipas que têm grandes torcedores, são as equipas que sentem mais emocionalmente, psicologicamente. Essas equipas não são as mesmas. O Flamengo não é a mesma equipa quando tem 70 mil aqui dentro do Maracanã. Falaremos de Jorge Jesus, que em um ano e um mês à frente do Flamengo, tinha quatro títulos e tinha sofrido apenas quatro derrotas. No Maracanã, somava 33 partidas sem perder, com 29 vitórias. A trigésima e o quinto troféu vieram num flaflu pobre de emoções. O jovem Marcos Paulo poderia ter inflamado a partida, mas mandou longe. Muriel fez essa defesa em chute fraco de Léo Pereira. Diego Alves, do outro lado, agradeceu mais um erro de Marcos Paulo na conclusão, após a arrancada de Evanilson. Pedro, como sempre, teve a sua chance e a bola, surraspando. O 0x0 era dos rubro-negros que sempre souberam controlar o placar. Mas como um gol tricolor levaria a decisão para os pênaltis, a decisão ficou aberta até quase o apito final. O único gol foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Vitinho levou com tranquilidade e finalizou. O chute ainda desviou em Nino, matando o goleiro Muriel. Vitinho marcou o último gol do Campeonato Carioca de 2020. E também o último do ano passado contra o Vasco. Tá aí o cara que carimba as conquistas. É o segundo ano que eu faço o gol do título, né, pelo Flamengo. Eu fico muito feliz de ter ajudado meus companheiros, não só com gol, mas dentro do jogo. Esse é o mais importante e, mais uma vez, o Flamengo está levantando o troféu. O que nós fizemos nesses três jogos, eu tenho que só aplaudir de pé e parabenizar os jogadores por toda a dedicação, por todo o esforço e por tudo que eles fizeram nesses últimos três jogos. Flamengo, bicampeão carioca. Trigésimo sexto título estadual. Na hora de erguer o troféu, Diego chamou Jorge Jesus para estar ali, ao lado do capitão Everton Ribeiro. Depois, foi a vez dele mesmo ser jogado para o alto por todos os jogadores. Será que fica? Será que foi uma despedida? Na saída do estádio, de longe, ainda tentei perguntar. Fica! Semana conturbada, mas com um final feliz. Vai tudo estar certo. Certo mesmo é que, em quase 125 anos, esse foi o título mais silencioso do Flamengo. E, ironicamente, conquistado por um time que vem fazendo bastante barulho e construindo uma alegre hegemonia. Hoje está muito frio, cabe um chá com uma pipoca, mas também cabe um mengão, 2020 campeão carioca. Uma vez Flamengo, sempre...